Música 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 Série E a Charlie Brown e o Hoppã Música 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 Eu vou l husband, baby, eu vou lhe relaxar, por favor. Mas que theres lá e valsinha, O próximo ano de polivão. Seis! Almançado! Olha só o Felipe! Elson Pinheiro! Mateus Nascimento! Caio Seres Seres Troncide Feast Troncide Feast Troncide Feast Troncide Feast Anderson Felipe Aí Anderson Anderson Caralho pra não ver Mas eu to filmando aqui Mais dois Acerto Pronto, sai Caio Seres Gol, Seres Próximo, gol É isso aí, velho Pedro Lufa O Back do Udur Anderson Felipe Ae, bolada Uou Backside Trunk Uou É o som do Pinheiro Ae, Pedro Lenz Ele só te pediu, ó É isso aí Mateus Nascimento Caio Seres Uou 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 Seres Olha lá, olha lá, Sérgio É isso aí Essa menina de garante, velho Olha aí, ó Uh, ligadinho de flip Humberto Aí, chegou no Cabral Uou É isso aí Só na Cioca Pedro Seres Caralho 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 Caio Seres Caralho 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 Uh Seres Seres Vai ser ela Humberto Dugas Olha aqui, essa flor está ali Pedro Sérgio Adeus você, Pedro Adeus Pedro Sérgio Adeus você, Pedro